E eu já tinha, na verdade, já tinha descoberto isso em 2000 e... Pô, meteu o boneco, ele mete, ele é casado, cara. O boneco, porra, é... Como assim, ele é casado? Você também é, mano? 2014, 2015, eu fiz esse exame e tinha dado isso aí. Aí eu falei, ah, vamos ver se volta ao normal. Até hoje não voltou, eu tenho que fazer algum tratamento. Eu te falei que quem fez... A primeira pessoa que fez o... Eu tava com muita dor na bola, eu não sabia o motivo. Mentira! Qual era a data? Qual data? Ah, não lembro. Quando a gente viajou junto, não. Eu tava sentindo muita dor na bola. Aí eu fui no médico. O cara me olha e fala, na bola do meu olho, eu tava sentindo uma bola até. Irmão, irmão, você vai ter a revelação agora. Eu contei isso na minha live uma vez só. Eu fui fazer o exame lá na... Dá pra ver o que era essa dor que eu tava na bola. Mas como é que é o exame? Tipo, chega lá, uma mina chega... Mas, doutora, passando o serol. Tá ligado. Ele pega na bola e vai passando o serol. Mas, doutor... O médico não era igualzinho, falem, mano. Gabriel Escuário, eu não lembro. A voz, o sotaque, a barbinha... E eu olhei pra ele assim e ele falou assim... E aí, professor? E aí, gente, vai ter que fazer o exame ali? Vamos lá, deita lá, abaixa a calça, eu ponho a bola pra fora. Eu já imaginei ele, banga B, sobe B, sobe no carro, vai... Puxa a banana. E aí, ele sentou lá e eu deitei. E ele falou assim... Não, porque não sei o quê, com a maior naturalidade. Puxou... E falando comigo, e eu olhando pro teto... Porque é mó vergonha, né, mano? E o de pavoreto. E eu imaginando o Fallen apalpando a minha bola, velho. Que delícia. Que bagulho... Foi, assim, agoniante. E depois, tu trombou ele? Tu trombou ele? Agoniante. Fala aí, fala aí. E aí, curtiu. Não, mas como é que esse exame... Sabe quando você sente agoniado? Mas, peraí, rapidinho. Ele... Tá lá, suas duas granadas. Certo? Esse exame pra dor... Cara, recém é um... Caramba, tem ele. Foi um dia assim. Porra, agora eu adoro. Esse exame não é sobre ser ou não estéreo. Eu tava com dor na bola. E aí, ele vai tocando pra ver se tem algum carocinho, alguma deformidade. E aí, a varicocele, dá pra você notar. Através do toque. Só que aí, eu descobri que a minha dor na bola era por causa da minha lombar. Porque as terminações nervosas passam pelo mesmo lugar. Eu tava com a lombar fodida e tava doendo a bola. Olha lá, ele. Olha lá, lombar. Mas, enfim, só queria dizer que foi o Fallen que apopou minhas bolas. O Fallen era, doutor. Presente, professor. Batida na lombar foi forte do outro. Já tá fazendo o corte, já pode falar. O Fallen pegou nas minhas bolas. Pode estar feito.